Música Vamos ver o Unboxing Piano Company PDM-260 Este é um Stage Mic Dramas e Vramas É muito bom Pequi a M A pick, a renaissance Pedigure I asked the M Dramas A Major Dramas Jex-to-jack Dramas Debrit 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 Primo Debrit 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 E este é o Stage Mic Hoje em dia é muito pouco usado Mas hoje muitos outros preferirem isso em mandir Porque isso é muito grande Muito longe Piano Company PDM260 Aqui está o Mic stand A pequena coisa que você quiser e ela precisa ficar mais dessa também e a gente pode infectar a barra de manchmalar de plástico é bom então 1 agora vamos Studies para então para colocar está depois Eu vou conectar com a bateria Depois, eu vou conectar com a bateria Depois, eu vou mostrar como o somente Muito sensível Eu não preciso de abrir volume Eu vou colocar isso antes Eu vou colocar um pouco de somente para o somente Então, vamos ver Vamos ver cartão O que é certo? Alô, 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 alô...